O homem do reino é aquele que, ao tocar os pés no chão a cada manhã, faz o diabo dizer Porcaria! Ele acordou Diariamente, quando o homem do reino sai de casa, o céu, a terra e o inferno notam Quando protege a mulher que está sob seu cuidado, ele se torna irresistível aos olhos dela Os filhos olham para ele com confiança Os outros homens o veem como alguém a ser imitado Sua igreja o procura em busca de força e liderança Ele preserva a cultura e defende a sociedade Espanta o mal e promove o bem O homem do reino entende que Deus nunca afirmou que a vida ao lado dele seria fácil Disse apenas que valeria a pena Como o jogador de futebol que surge do túnel no começo de cada partida Assim, o homem do reino inicia cada dia Esse homem não só entra em campo em meio aos gritos da torcida Como também domina toda oposição que se levanta contra ele Concentra-se em um único propósito O avanço do reino para o aperfeiçoamento daqueles que se encontram no próprio reino Glorificando assim o rei E vai em busca disso sem se importar com o preço pessoal a ser pago Homem, você está em uma batalha Você está em uma guerra Nela há muito mais em jogo E as perdas têm peso muito maior do que a mera vitória ou derrota em uma partida Vidas serão perdidas A eternidade será moldada Destinos serão descobertos ou negligenciados Sonhos serão alcançados ou abandonados Jesus não o chama para ser torcedor Ele já tem torcedores demais Todo domingo de manhã A base de torcedores aparece em pleno vigor Eles se revelam nos estádios Muitas vezes lotados do mundo inteiro Lá dentro há emoções intensas Música excelente Pregações Empolgação Gritos de reconhecimento E declarações de afirmativas Mas Jesus não está interessado em meros torcedores Nenhum torcedor prepara o caminho para a vitória da batalha Jesus quer homens que promovam os seus planos O seu governo e as suas diretrizes em um mundo em crise Jesus quer homens que governem bem O reino de homens foi intencionalmente colocado em um local chamado terra Mas os participantes recebem as instruções do escritório da liga Localizado no céu Esse grupo de homens não se deixa levar pelo que a maioria diz Nem pela ideia mais popular do momento Nem por suas preferências pessoais Em vez disso, são governados pelo reino ao qual pertencem São homens que tomam decisões de acordo com o livro Sob a autoridade daquele que os comissionou O Senhor Jesus Cristo Para que não se instale o caos nesta guerra chamada vida Tenha em mente que governar algo não se refere a dominação ou controle ilegítimo O uso inapropriado do termo governo pela humanidade Por meio de relacionamentos abusivos e ditatoriais Distorceu o chamado legítimo Feito ao homem para que governe Sob a liderança soberana de Deus E de acordo com os seus princípios Um reino sempre abrange três componentes fundamentais Um governante Súditos por ele governados E regras ou regulamentos O reino de Deus é a execução legítima De seu abrangente governo sobre toda a criação O objetivo do reino é simplesmente A demonstração visível do pleno domínio de Deus Sobre todas as áreas da vida O reino de Deus O reino de Deus transcende tempo, espaço, política, denominações, culturas e divisões sociais Governadas por sistemas de alianças As instituições do reino incluem a família, a igreja e o governo civil Deus deu diretrizes para o funcionamento dessas três esferas Ainda que cada um dos três componentes fundamentais tenha responsabilidades e domínios distintos Todos devem trabalhar em conjunto sob o governo divino Com base em um padrão absoluto de verdade Quando operam dessa maneira Levam ordem a um mundo confuso E promovem a responsabilidade pessoal diante de Deus O homem do reino governa de acordo com o governo de Deus Um homem do reino é liberado para governar quando baseia suas decisões nas diretrizes divinas E as usa para ordenar seu próprio mundo Quando o homem do reino Quando o homem do reino atua de acordo com os princípios e preceitos do reino Há ordem, autoridade e provisão Quando ele não o faz Acaba tornando a si mesmo E as pessoas a ele ligadas vulneráveis a uma vida caótica Mas muito depende de você Muito depende da escolha de ser um homem do reino Que governa com responsabilidade, consistência e sabedoria De acordo com as diretrizes e regras estabelecidas na palavra de Deus Ou da escolha de ser um homem deste mundo Deixando aqueles sob sua influência vulneráveis Não só ao que a vida trará Como também a si mesmos Em decorrência do caos que você provocou ou permitiu Se você é homem, é um líder Quer goste disso, quer não Pode ser que na prática você seja um líder horrível Mas por sua posição você foi chamado para liderar É isso que o protótipo de Adão acarreta Deus criou Adão antes de Eva Porque ele deveria ser responsável por governar e liderar Adão recebeu o chamado para cultivar e guardar o jardim antes de Eva ser criada Por causa disso, foi Adão que Deus procurou Quando Adão e Eva lhe desobedeceram Foi por isso que Adão recebeu a responsabilidade final Como homem, você é o responsável final pelas pessoas que estão sob seu domínio Homem, seu jeito de liderar desempenhará um papel importantíssimo na vida ou na morte Daqueles que estão em sua esfera de atuação Você pode conduzi-los a um lugar de segurança ou levá-los a uma condição de caos Mas governar bem não é uma decisão que você toma em um dia e depois se esquece dela Governar bem é uma habilidade para a vida inteira Aperfeiçoada por meio de fidelidade e dedicação O rei deu a você um livro de regras pelo qual se pautar É por meio desse livro que você deve governar, liderar, tomar decisões, dirigir, orientar e alinhar suas escolhas de vida Esse livro de regras é a palavra de Deus Quando você lidera de acordo com aquilo que o Senhor diz em sua palavra O próprio Deus o apoiará com a autoridade de que você necessita para colocá-la em prática Quando você não o faz, fica por conta própria Homem, muitos amanhãs serão determinados pela maneira como você governa hoje Ao liderar de acordo com os princípios e a agenda do reino de Deus Você liberta as pessoas ao seu redor A fim de que sejam aquilo para que foram criadas No entanto, quando deixa de fazer isso Convida tanto para a sua vida quanto para a vida dessas pessoas Um mundo de caos, desordem e destruição Por ser um homem do reino Você está no terceiro time Enviado para trazer o governo do céu Ao mundo carente Mas isso não é um jogo Trata-se de uma batalha real É uma guerra Uma guerra espiritual Talvez você não consiga ver seu inimigo de maneira direta Mas a presença dele se revela em todos os lugares à sua volta Quando seus pés tocam o chão a cada manhã Você faz seu inimigo, o diabo, dizer Porcaria Ele acordou Quando você sai de casa a cada dia O céu, a terra e o inferno notam Quando você protege a mulher que está sob seus cuidados Você se torna irresistível aos olhos dela? Seus filhos olham para você com confiança? Os outros homens o veem como alguém a ser imitado? Sua igreja o procura em busca de força e liderança? Você preserva a cultura e defende a sociedade com o objetivo de espantar o mal e promover o bem? Você é um homem que cumpre seu destino e é capaz de satisfazer sua mulher? E a pergunta mais importante Quando Deus busca um homem para fazer seu reino avançar Ele chama seu nome?